A CIDADE NO BRASIL Eu não fui te animando... Eu fui te animando... Que fiquem? O que é isso? O que é isso? Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, irmão. Eu não posso chamar de arraso de carroso. Então vença no arraso como você tem o seu. Eu não posso fazer isso e eu vou fazer isso. Eu não posso fazer isso, rapaz. Eu estou indo para mim, né? Eu não posso fazer isso. O que é isso? Ai, 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 ai Estrive just to say I'm alright A lambino é o gore Pra onde é, ai Ai, 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 ai A gente vai comer. Você vai comer? Bom, então você vai comer? Você vai ter que ir embora. Você vai comer? Como você vai comer? Eu vou comer. Eu vou comer para a venezia. Quem é a mulher de Deus? Quem é a mulher? Quem é, a mulher de Deus, ela não é a mulher. Quem é a mulher? Quem é a mulher? Você quer que ela? Se você não se for na vida? Se você for na vida? Se você for no dia. Não é isso? Como você se torna aqui? Como ele disse? Não estou mais ouvindo. Não estou mais ouvindo. Não estou mais ouvindo. Babari, você vai ouvir isso? Eu não vou ouvir isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Você quer dizer que você é o seu coração. Não é isso? Não é isso? Ei, gente, não é isso. Você tem que morrer? Eu não sei. Não sei. Não. Você não vai morrer? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não me engano, não tenho medo de me encerrar. Vem, não me enganja? Não, não me enganja. Não, não me enganja. Não me enganja. Não me enganja. Ah! 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 Achei! É isso aí! O que eu estou achando? Eu estou achando isso. Eu estou achando. Eles estão achando a gente. Eu estou achando. Eu estou achando. Eu estou achando. Porque não é improve. Não é você então? Não é livre? Eu estou achando. Eu não estou achando muito, mas não gostaria. Eu estou achando o confusão. Isso vai ficar bem. Isso acontece. E aí Eu fiz uma bunda. Eu fiz uma bunda e eu não me falasse. Olha, cura! Eu fiz uma bunda e eu não me falasse. Eu fiz uma panda, garry. Eu não me falo. Eu fiz uma bunda. Já me falo! Eu fiz uma bunda. E pegá-las e me saibonas para uma larga e você vai ficar.. Você vai viajar? Você vai viajar. Eles não infectam. Vai viajar. Ela vai viajar, jogando por dia. Vai viajar. Ela vai viajar. Ela vai viajar. ... ... ... ... Acheu Eu vou agarrar o erro, mano. Eu vou dar nada... Ah! Oi! Eu me deixei de fazer isso, mano. Eu não vou fazer isso. Você não vai fazer isso. Eu vou pegar isso aí. Sim. Eu vou pegar isso aí. Eu vou pegar isso aí. Amém.